Gritou, dígitou, dígitou, dígitou Alô, Robertão Agora, Didi, pode gritar Sou Tiri, essa banda do povão Agora, Filipe, pode gritar Gritou, dígitou, dígitou, dígitou Gritou, dígitou, dígitou Joga o baixinho, o baixinho, só percussão Percussão, 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 percussão Percussão Esse é nóis Parece até maluquice Loucura, doideira, esse cara Vem aqui, se balança, todo empenado Boné para o lado Com a lupa no rosto Achando que vai avalar Mas tem uma língua que ninguém consegue entender Se é do Japão, Coreia Mas a galera tá no crime, não quer nem saber E desse bom, vai, vai, vai Esminofa e bom, shibom, shiwi, esminofa Esminofa e bom, shibom, shiwi, esminofa Parece até maluquice Loucura, doideira, esse cara Vem aqui, se Onde empenado, mané para o lado Com a lupa no rosto Vai ser uma língua que ninguém consegue entender Se é do Japão, Coreia Mais a galera tá no crime, não quer nem saber E desse bom, um, dois, três e E synofa e bom, shibom, shiwi, esminofa E synofa e bom, shibom, shiwi, esminofa E synofa e bom, shibom, shiwi, resminofa E synofa e bom, shibom, shiwi, esminofa All about it E synofa e bom, shibom, shiwi, esminofa Parece até maluquice, loucura doideira esse cara Vem aqui, volte meu irmão Mané para o lado, com a lupa com o rosto Achando que vai rabalar, mas tem uma lima que ninguém consegue Ser do Japão, cara Mas a galera tá no clima e não quer nem saber E nesse malo, um dois três e grisminofai Vivão, xipão, xiu e grisminofão Grisminofai Alô, palmeirinha Grisminofo Grisminofai Vivão, xipão, xiu e grisminofão Grisminofai Pra baixinho, baixinho, baixinho Ei, você aí, se sacode aí Não fique parado, venha pro meu lado e vem curtir Ei, você aí, se sacode aí Não fique parado, venha pro meu lado e vem curtir Chega sexta-feira, no caminho da feira Chega de besteira e vai Sou da muvuca e da muvuca já não saio mais Sou do pagode, onde tem pagode eu vou andar Sou da muvuca e da muvuca e vem fazendo pai Quando a galera passa, todo mundo vai Vai, vai, vai Quando a galera passa, todo mundo vai Chega do açaí E se você for, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Se você for, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Se você for, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Se você for, eu vou Eu vou, eu vou Ei, você aí, se sacode aí Não fique parado, venha pro meu lado e vem curtir Chega sexta-feira, no caminho da cheira de besteira e vai Vai, vai, vai Sou da muvuca e da muvuca já não saio mais Sou do pagode Sou do pagode Sou do que vem fazendo pai Quando a galera passa, todo mundo vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Quando a carreira passa E vai, e vai, e vai, e vai Vai, vai, vai Olha aí Olha quando a carreira passa, todo mundo vai E vai no trem da sacana Vai que viagem É sem massagem Vai sentando, vai sentando No trem da sacana Vai que viagem É sem massagem Vai sentando Magirim, Magirim, Magirim Olha o que aconteceu E passou no vestibular E que chegou na quinta-feira Só pensava isso Quando chega sexta-feira Teste em ar na faculdade Calorado em opina E quando é sardinha, neve Ela dança sem parar Vai no trenzinho da sacada Ai que viagem, é sem massagem Vai sentando, vai sentando no trenzinho da sacada Vai que viagem, é sem massagem Vai sentando, vai sentando no trenzinho E vai no trenzinho da sacada Ai que viagem, é sem massagem Vai sentando, vai sentando no trenzinho da sacada Ai que viagem, é sem massagem, vai ser Magnin, 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 Magnin É, um, ti, hein, ri E olha o que aconteceu, e passou no vestibular E disse moleque da ferrera, ela dança sem parar Quando chega sexta-feira, festinha da faculdade Encalorado e oprimado E quando essa menina bebe, ela dança sem parar Vai no trem, se dá saca Ai que viagem, é sem massagem, vai ser tanto, vai ser tanto Ai que viagem, é sem massagem, vai ser tanto, vai ser tanto no trem Vem, 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 vem Ai que viagem, é sem massagem, vai ser tanto, vai ser tanto no trem E é sacanagem Ai que viagem, é sem massagem, vai ser tanto, vem, vem, vem É, um, ti, ri Rock, rock Podemos começar nosso show? Eu vou começar agora, viu? Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, três E eu não quero agonia, vai ser putaria, tô chegando Então, o Pai chegou, o Pai chegou, o Pai chegou, o Pai chegou O Pai, o Pai, vem, a minha pica de joga, o Camarante Não é carnaval, mas sou no clima O Pai, mano Joga no chão, joga no chão, joga no chão Todo mundo desce, todo mundo desce Todo mundo desce, todo mundo desce Todo mundo desce, todo mundo desce Baixinho, baixinho, baixinho Que esse ano Seja um ano abençoado pra todos nós Seja um ano de amor Um ano de conquista, felicidade Um, dois, um, dois, um, dois, três Vem, eu não quero agonia, vai ser putaria, tô chegando Sim, o Pai chegou, o Pai chegou 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 Vem, a minha pica de joga, o Camarante Não é carnaval, mas sou no clima O Pai chegou, o Pai chegou 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 Vem curtir e viver Eu não quero agonia, vai ser putaria Tô chegando sim O pé chegou 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 Bozinho Só chega amanhã Olha aí E parará pá pá Parará pá pá Que é hoje Que eu só chego amanhã Parará pá pá Parará pá pá Que é hoje Que eu só chego E tô preparado O fim de semana, mano E a bebida tá gelada A galera tá animada Imagina só A gente na grande praia Tudo tá acontecendo A gente já tá preparado E as minhas descendo Mas é tipo assim Parará pá pá Parará pá pá E é hoje Que eu só chego amanhã Parará pá pá Parará pá pá E é hoje Que eu só chego E é hoje Hoje vai ter rolê Vamos amanhecer E ninguém vai nos segurar E é hoje E eu só chego amanhã E é hoje que eu só chego e tô preparado O fim de semana, mano, a bebida tá gelada A galera tá animada, imagina só A gente me ameaça pra ele E vai ser tipo assim E é hoje que eu só chego amanhã E é hoje que eu só chego e é Hoje vai ter rolê, vamos amanhecer E ninguém vai nos segurar Hoje vai ter rolê, vamos amanhecer E ninguém vai nos segurar E é hoje que eu só chego amanhã 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 Pararapá, pararapá, pararapá Eu queria perguntar pra vocês o seguinte Todo mundo aqui ontem tava no Cholo de Herri Quem tava no Cholo de Herri, levanta a mão Aí que vem a pergunta Vocês dormiram ontem casado e acordaram solteiro? Ou vocês dormiram solteiro e acordaram casado? Quem tá casada, levante a mão Agora você vai olhar pra sua amiga casada E vai fazer isso aqui Faz o meu lázinho gostoso aí Quem tá casado fica em casa Solteiros comemora Tchau pra quem namora Aí é o seguinte Eu olho pra minha dançarina Dina Que é casada Eu falo quando assim Quem tá casado fica em casa Solteiros comemora Tchau pra quem namora Tchau Tchau pra quem namora Tchau Olha não sei se eu sou casado Não sei se eu sou solteiro DJ cachorro Não sei se eu sou casado Não sei se eu sou solteiro Carrego a minha vida no boteco de Olha não sei se eu sou casado Não sei se eu sou solteiro 1, 2 ou 1, 2, 3 lata Quem tá casado fica em casa Solteiros comemora Tchau pra quem namora Tchau pra quem namora Tchau pra quem namora Quem tá casado, quem casa Solteiros Tchau, pra quem namora, tchau 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 Prendi pra pôr Vocês entenderam o recado aí? Mas no show do Thierry Pode tudo Ontem eu esqueci de uma música Quando deu 5 horas da manhã 5 não, 4 horas Que eu olhei pro tempo e vi clareando Eu ia mandar essa música aqui, ó Sorriso, lá do sol Quando eu vi clareando foi assim, ó Bom dia O sol já nasceu lá na bazidinha Acorda o bezerro e a vaquinha Que já cocora e cortam na galinha Levanta Que o cavalinho já caiu da cama Acorda o bezerro e a vaquinha Que já cocora e cortam na galinha Bom dia, bom dia E bom dia Vem election Baby choque Baby choque Baby choque Baby choque Baby choque Mami choque Baby choque Sai do meio Tô sem freio, sem limites Daquele jeito, olha, dinheiro Alô, Samarco, tô cheiroso Carro do ano, só nariz moz E no reflexo da lupa, o bumbum da novinha Descendo e subindo, por adrenalina Revoada quase, todo mundo chapado Foi homenagem, foi putaria Foi homenagem, foi putaria Revoada quase, todo mundo chapado Foi homenagem, foi putaria Foi homenagem, foi putaria Sai do meio, tô sem freio Sem limites, daquele jeito, olha, dinheiro Alô, Samarco, tô cheiroso Carro do ano, só nariz moz E no reflexo da lupa, o bumbum da novinha Descendo e subindo, por adrenalina Revoada quase, todo mundo chapado É todo mundo chapado Todo mundo no clima Foi homenagem, foi putaria Foi homenagem, foi putaria Revoada quase, todo mundo chapado Foi homenagem, foi putaria Foi homenagem, foi putaria E no reflexo da lupa, o bumbum da novinha Descendo e subindo, por adrenalina Revoada quase, todo mundo chapado É todo mundo chapado Foi homenagem, foi putaria Foi homenagem, foi putaria Revoada quase, todo mundo chapado Foi homenagem, foi putaria Foi homenagem, foi putaria Vem curtir, vem, vem, vem Não para não, não para não, viu Vou levar vocês agora pra curtir o cabaré do Thierry Os meus pais não me aceitem em sua casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos Oh Juju Vou partir, vou descer Embrasar no rolê Olha você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi deu pra mim Eu vou meter louco Não importa o que diga Não vou mais voltar Adeus curta a sua vida Vou curtir de novo Agora eu tô sombrio e vou gritar Grilha E tem cabaré essa noite 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 Eu disse Foi tome, eu fui Eu fui, eu fui Canários na trilha E tem cabaré essa noite E tem cabaré essa noite E os seus pais não me aceitem em sua casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber E meus amigos, desçam na balada Vou partir, vou descer, embrasar no rolê Olha, você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já foi, deu pra mim, eu vou meter o louvor E não importa o que diga, não vou mais voltar A Deus curta a sua vida, vou curtir de lá Só quem tá feliz, vai tirar o pé no chão Um, dois, entregar essa noite Tem que amar essa noite En que te maravilha essa noite Têm que camarая essa noite Eu disse em que a bara é essa noite Tem que o ala é essa noite Venha em que a bara é essa noite Vem com ti e vem, vem Chegou Chegou Meu filho e tal Rapaz, ô, o Alfonso Eu vi um brother aí, agora ele falou assim, ó Manda um alô pro pessoal da trilha Queria mandar um alô especial Barra Trial Clube É a equipe que eu faço parte Andou na prancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Andou na prancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Tubarão, te amo Falcão, te amo Eica Puxa na dor A porra nenhuma só quer estoquei meu dinheiro Tá louca pra engravidar Porque só fode comigo no pelo A porra nenhuma só quer estoquei meu dinheiro Tá louca pra engravidar Por que só fode comigo Só fode, só fode 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 Vem com ti e vem vindo Apaixona não, apaixona não Enquanto se apaixona, nós empurra no mundão Apaixona não, apaixona não Enquanto se apaixona, nós empurra Andou na plancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Andou na plancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Tubarão, te amo Falcão, te amo Erika Cuidado, cuidado, cuidado Uma porra nenhuma Só quer estorguir meu dinheiro Tá louca pra engravidar Alô, Carlin! Uma porra nenhuma Só quer estorguir meu dinheiro Tá louca pra engravidar Porque só f... Só fode, só fode Só fode, só fode Morir meu pelo Só fode, só fode Morir meu pelo Só fode, só fode Apaixona não, apaixona não Enquanto se apaixona, nós empurra no mundão Apaixona não, apaixona não Enquanto se apaixona, nós empurra no... Só fode, só fode Só fode, só fode Chegou! Empurra alerte! Apaixona não, apaixona não Enquanto se apaixona, nós empurra no mundão Apaixona não, apaixona não Enquanto se apaixona, nós empurra... Só bem, Cauã! E não importa o que os outros dizem Viva a sua vida, que eu vivo a minha É só uma E um pouco tempo O tempo é caro Mas eu estou sofrendo Bebendo, fumando e Às vezes vacilando Mas eu não tô sofrendo Eu tô solteiro Um, dois, um, dois, três E ela é da bagaceira Além de bonita, é gostosa e solteira E não importa o que os outros dizem Viva a sua vida! Que eu vivo a minha E é só uma E um pouco tempo O tempo é caro Mas eu estou sofrendo Bebendo, fumando, fudendo Às vezes vacilando Mas eu não tô sofrendo Eu tô solteiro Um, dois, um, dois, três E ela é da bagaceira Além de bonita, é gostosa e solteira E ela é da bagaceira Além de bonita, é gostosa e solteira E não importa o que os outros dizem Viva a sua vida, que eu vivo a minha É só uma É só uma E um pouco tempo O tempo é claro Eu sou bruto Você rouba, rouba, bruto Bebendo, trilheiros Eu esqueci agora A análise da trilha aqui Tô solteiro Um, dois, um, dois, três Cucu É da bagaceira Além de bonita E ela é da bagaceira Além de bonita, é gostosa e solteira E ela é da bagaceira E ela é da bagaceira Além de bonita, é gostosa e solteira E ela é da bagaceira Além de bonita, é gostosa e solteira E ela é da bagaceira Além de bonita, é gostosa e solteira E ela é da bagaceira Além de bonita, é gostosa e solteira E ela... Eu tava em casa, pensei em você, o som de balada que você ouviu era o som da TV A vida que eu mudei, sabe que você mudei, então não vi arrastar emocionada Um doce e bandido tava na putaria, foi pedindo o meu teu vídeo Eu tenho foto, eu tenho vídeo, eu tenho foto, eu tenho... E tô vindo, vai pedindo mais Eu tenho foto, eu tenho vídeo, eu tenho foto Eu tava em casa, pensei em você, o som de balada que você ouviu Sabe que eu mudei, sabe que você mudeu, então não vi arrastar Um doce e bandido tava na putaria, disse que foi pedindo mais Eu tenho foto, eu tenho vídeo, eu tenho foto Eu tenho bandido tava na putaria Quem vai pedindo mais, eu fiz, quem acredita Eu tenho foto, eu tenho vídeo, eu tenho foto Eu tava em casa, pensei em você, o som de balada que você ouviu Sabe que eu mudei, sabe que você mudei, então não vi arrastar Um doce e bandido Vai pedindo mais Eu tenho foto, eu tenho vídeo, eu tenho foto Eu tenho... E bandido Vai pedindo mais, eu fiz, quem acredita Eu tenho foto, eu tenho vídeo, eu tenho foto Eu tenho vídeo, eu tenho foto Tu tá sapeca, tu tá sonhada Chegou na minha casa, não aguenta ver minha vara Tu tá sapeca, tu tá sonhada Chegou na minha casa, não aguenta ver minha vara Tu tá sapeca, tu tá sonhada Chegou na minha casa, não aguenta ver minha vara Tu tá sapeca, tu tá sonhada Chegou na minha casa, não aguenta ver minha vara Senta na minha casa, não aguenta ver minha vara Senta na minha casa, não aguenta ver minha casa, não aguenta ver minha casa Zamba da Poli Sinta na varela Eu quero ver isso aqui Depois a violina de Apache Agache, relaxe, rigache Rigache, rigache, rigache Rigache, rigache, rigache E pras meninas cheias de mar Quando ouve a guitarra Sorriso da viola Ela desce e não para Não para, não para, não para, não para Não para, não para, não para E para no calcanhar Repina pra subir E chove para mim Olhando pra mim Repina, 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 repina Repina, 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 repina As meninas cheias de mar Quando ouve a guitarra Sorriso do nharim Ela desce e não para, não para, não para Não para, não para, não para Não para, não para, não para E para no calcanhar Que vira vai subir Sobe para mim Olhando pra mim Repina, 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 repina Repina, 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 repina E quer beber, quer comer, se esconder no meu fume Tá rolé, pão de paz, passando por minha mulher Tá rolé, pão de paz, passando por minha mulher Quer beber, quer beber, se esconder no meu fume Tá rolé, pão de paz, passando por minha mulher Mas não agarra Diz que tá passando por minha mulher Vou te botar na geral Na geral, é assim, é assim Em cima, pão, embaixo Na frente, te bato Em cima, pão, embaixo Na frente, te bato Em cima, pão, embaixo Em cima, pão, embaixo Em cima, pão, embaixo E quer comer, quer beber Se esconder no meu fume Tá rolé, pão de paz, passando por minha mulher Quer beber, quer beber Se esconder no meu fume Tá rolé E mano, a galera Diz que tá passando mal Vou te dar logo uma ideia O que é geral, a geral É assim, é assim Em cima, pão, embaixo Na frente, te bato Em cima, 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 embaixo Na frente, te bato O Superman ficou fraco O Pinguim jogou em foneto Lex, Cluto e Coringa Roubou o arce da mulher, maravilha Superman ficou fraco O Pinguim, o Lex, Cluto e Coringa E roubou o arce da mulher Vai lhe ganhando Agora eu sou bem e forte Fode, mulher, maravilha O Superman ficou fraco O Pinguim jogou em foneto Lex, Cluto e Coringa Roubou o arce da mulher, maravilha Superman ficou fraco O Pinguim, o Lex, Cluto e Coringa Roubou o arce da mulher, olhe ganhando Faz, faz mulher, maravilha Oh Superman Ai faz, faz, faz O Superman Faz, faz, faz • Mulher, maravilha Faz, force, ein Super amigos E super amigos Salvador E super amigos E super amigos Salvador E super amigos Amiga Luzia, ela tá dominada Agora eu só tenho uma saída Foge, foge Cês tem que me ajudar, viu? Porque se ficar bom e se cantar Domingo que vem eu vou vim cá tocar de novo E pra quê, pra quê, pra quê? Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela Canta aí! Chile Você é na rua Não é minha Minha banda Como a gente faz sempre tudo show Só que Conceição da Barra É diferenciado Que que é larga não passa E a noite acordada E na cama Relada A noite que é parar Respirando Pra esfriar na rama Que que é larga não passa E a noite acordada E na cama Hoje é isso Respirando Pra esfriar na rama O nome dessa ursa É Magni Chegou Viu o sonho Olha aqui pra quê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto Vagabundo Não vai alinhar Te ligando Só chamando a recusada Olha você na rua Eu em casa Não é minha Hoje a gente vai E quem larga não passa E a noite acordada E na cama A noite que é guardada Respirando Pra esfriar na rama E quem larga não passa E a noite acordada E na cama Me lenta Respirando Mãozinha pra frente Tapa, 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 tapa Panarraba Tapa, tapa, tapa Panarraba O nome daquela pinta ali É Magni Bom nome é especial Agradecer a todo mundo que tá aqui Presente, Prefeitura Municipal de Conceição da Barra Olha aí! Olha quem fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tô com meu Fica aí cuspindo no prato que tô com... Olha quem fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim Fica aí cuspindo no prato que tô com meu Fica aí cuspindo no prato que tô com meu Pode falar, pode falar Mas fala a verdade porque hoje tu... Pode falar, pode falar Mas fala a verdade porque E beijo na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Vai bem gostosinho e naquele jeitão Aumenta o som do carro que chegou E beijo na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Vai bem gostosinho e naquele jeitão Aumenta o som do carro que chegou Chegou! Vai bem gostosinho e naquele jeitão 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 E tô com o meu Pode falar, pode falar Mas fala a verdade porque onde tu não Pode falar, pode falar Mas fala a verdade porque Regiou na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Vai bem gostosinho e naquele jeitão Almeço do carro que chegou Regiou na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Vai bem gostosinho e naquele jeitão Almeço do carro que chegou Ela se iludiu com a de Um, dois, três e Se tentou, não se tentou, não se tentou Fala que tem sentimento Ela tá movimentando, jogando Pega pra cima e pra baixo Ela tá movimentando, jogando Ai caramba, 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 ai caramba Ela chegou de um cujo Um, dois, três, e... Cidadona, Cidadona Fala que tem sentimento Vem, rodou Cidadona, Cidadona Fala que tem sentimento Mais condomência Cidadona, Cidadona Cidadona Fala que tem sentimento Cidadona, Cidadona Fala que tem sentimento, mas quando você apaixona Música do carnaval, swing a tiagueira Gosto quando ela mistura putaria e piscina Com o lança na mente ela me deixa louquinha Gosto quando ela mistura putaria e piscina Com o lança na mente ela me deixa louquinha Eu tô boladão, o pai tá malvadão Eu tô boladão, o pai tá malvadão Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Mente seu cachorro, mete, mete seu cachorro Mente seu cachorro, mete, mete Mente seu cachorro, mete, mete seu cachorro Mede seu cachorro Mede, 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 mede Mede seu cachorro Mede seu cachorro Vem com eu te rir Gosto quando ela mistura putaria e piscina Com um lança na mente ela me deixa louquinho Gosto quando ela mistura putaria e piscina Com um lança na mente Alô, império drink Eu tô boladão, o pai tá malvadão Eu tô boladão, o pai tá malvadão Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Vem, 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 vem Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro Mete seu cachorro, mete Mete seu cachorro, mete seu cachorro Vem, 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 vem O Pitbull que mete O Pitbull que mete O Pitbull O Pitbull que mete O Pitbull que mete O Pitbull que mete Mete, 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 mete Vem do seu cachorro, mete, mete seu cachorro 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 Vem com o Chihih Arranho minhas costas quando eu passei com a minha tropa Treze no suporte, no bolso, com várias notas Eu hoje vou abandonar minha foto logo cedo Fala baixinho, fala de novo, como é que é meu nome? Vai! Rai Preto! 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 E o que está acontecendo com você Está tão diferente Seu beijo não era mais A gente briga quase toda hora Você diz que vai embora Mas não vai Meu bem, eu tô sentindo a falta da sua Na hora do amor Você me dominava Fazia de um jeito Pra ficar afunduando E você sempre subia Descia, subia Descia, eu tô doendo Você subia Descia, subia Descia, eu tô doendo Agora sobe Sobe E da revolu adiante Você subia Descia, subia Descia E da revolu adiante Olha o que está acontecendo com você Está tão diferente Seu beijo não era mais A gente briga quase toda hora A gente briga quase toda hora Você diz Roda a voz Mas não vai Meu bem, eu tô doendo Meu bem, eu tô sentindo a falta da sua Eu tô sentindo a falta da sua E eu tô sentindo a falta da sua Agora sobe Agora sobe Sobe Você subia Descia, subia Descia E da revolu adiante Vem, vem, vem Olha o que está acontecendo com você Olha o que está acontecendo com você A gente briga Ou Você diz que vai embora Mas não vai Meu bem, eu tô sentindo a falta da sua Na hora do amor Dois dias de exigir E você sempre subia Descia, subia Descia Rebola a mulher Você subia Descia, subia Descia E da revolu adiante Você subia Descia, subia Descia E da revolu adiante Você subia Descia, subia Descia E da revolu adiante Você subia Fim de semana Tô preparado Chama as meninas Os parceiros Hoje o uísque é liberado O que tem pra hoje é a festa E elas bevem a gente Elas bevem a gente A novinha tá no clima Tá pedindo Mas elas bevem a gente Elas bevem a gente A novinha tá no clima Tá pedindo Senta Senta, 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 senta Senta, senta, senta Chegou! Senta, 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 senta Senta, 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 senta Eu disse Ei, novinha Já pode passar no zap Chama todas as amiguinhas Te riria de verdade Te riria de verdade Te riria de verdade Ei, novinha Já pode passar no zap Chama todas as amiguinhas Eu vou na primeira E o que tem pra hoje? E elas bevem a gente Elas bevem a gente Mas elas bevem a gente Elas bevem a gente A novinha Sorriso Despeito os cria Fim de semana Tô preparado Chama as meninas Os parceiros Oh, Davi! Fim de semana Tô preparado Chama as meninas Os parceiros Oh, Luís que é liberado Ovidura hoje E elas bevem a gente Elas bevem a gente A novinha Tá no clima Tá pedindo Mas elas bevem a gente Elas bevem a gente A novinha Tá no clima Tá pedindo Pra Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta E chegou o mulherão da zorra que você respeita Tá louca, tá solteira, tá frarona Poderosa, cheirosa, sabe o que quer Ninguém segura E deixa, deixa, deixa Rapaz, maravilhosa Rapaz é quietinho Rapaz é quietinho Rapaz é quietinho Rapaz é quietinho Deixa passar E deixa Ela Maravilhosa Rapaz, é quietinho Rapaz é quietinho E chegou o mulherão das honras que você respeita Tá louca, tá solteira, tá pra onda Poderosa, cheirosa Sabe o que quer Ninguém segura essa vitralha do E deixa Maravilhosa Lembra disso aqui, ó Rapaz, isso aqui Rapaz, é mentira Rapaz, é mentira Rapaz, é mentira Deixa passar, deixa passar E deixa Já 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 era Já fiz nós Rapaz, é mentira 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 O meu desafio é andar sozinho Esperar o tempo, nossos destinos Não olhar pra trás Esperar a paz que me traz A ausência do seu olhar Traz a zeta no novo dia Me ensina a caminhar Tanto eu, sendo menino, aprendi Oh meu Deus, entra de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Barro, eu te entendo agora Me ensina como guardar Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor E o meu desafio é andar sozinho Esperar o tempo, nossos destinos Não olhar pra trás Esperar a paz que me traz A ausência do seu olhar Entenda do seu olhar Entenda do novo dia Me ensina a caminhar Feito eu, sendo menino, aprendi Oh meu Deus, entra de volta essa menina Porque tudo que eu, sendo menino, aprendi Porque tudo que eu tenho é o seu amor É o seu amor E, o meu Deus, entra de volta essa menina E, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, o meu você É tudo nosso, nada a Deus, nada a Deus, tudo nosso Obrigado, obrigado Obrigado Obrigado